Ver a beleza nas coisas simples, desacelerar, descobrir um mundo novo. Pra isso eu te convido pra um cafezinho e um bonadinho. Onde a sol no anoitecer, onde a vida é o mar de calma, vou, pois lá é o meu lugar. Primavera é trampolim pra aquecer meu coração. A peça do nosso tutorial de hoje é uma Wall Flag e a lista de materiais está aí na descrição do vídeo. Disponibilizei três riscos, mas hoje eu escolhi bordar a palavra fé. Fixe o tecido numa superfície plana. Posicione o carbono sobre ele e o risco sobre o carbono. Use a fita crepe pra fixar o risco também. E usando uma lapiseira de ponta fina, risque sobre o desenho do modelo. O local correspondente às folhinhas não precisa ser riscado. Basta apenas fazer pontinhos pra marcar. Fixe o tecido no bastidor e tensione bem, apertando o regulador até sentir que tudo ficou bem preso na estrutura. Vamos usar três fios de Maximoline em todos os pontos nesta peça. Mas você pode usar mais ou menos fios conforme o seu gosto. Iniciamos com a agulha de baixo pra cima e introduzimos logo adiante de onde começamos. Demarcando assim o tamanho do nosso ponto, que deverá ser respeitado em todo o trabalho. Vamos novamente sair de baixo pra cima, observando o tamanho do ponto anterior. E introduzir a agulha exatamente onde terminou o ponto que fizemos antes. E assim vai. Quanto mais praticar, mais perfeito o pontinho fica. Ah, e uma dica. A agulha deve sempre subir e descer no tecido, pra que o ponto fique justinho e com tamanhos iguais. A agulha deve ser mais perfeito. Feito o último ponto, jogue a linha para trás e passe a agulha dentro dos pontos feitos no avesso, umas duas ou três vezes, dando um nozinho de arremate. Aquele comum de costura mesmo. E é só cortar bem rente. Agora, vamos aprender mais um pontinho, o ponto margarida. Observando os pontinhos que fizemos como referência. No risco, vamos colocar a agulha de cima para baixo, puxar toda a linha e deixar uma orelhinha, introduzindo a agulha no mesmo lugar onde ela saiu e jogando pro outro pontinho. Durante esse processo, segure a orelhinha. A agulha deve sair dentro dela. E então, vamos puxando gentilmente, até que essa orelhinha se ajuste ao fio, sem ficar repuxando. É só introduzir a agulha quase no mesmo local onde ela saiu, laçando assim esta orelhinha. E pronto! Mais uma vez, é só praticar. Música Finalizado o bordado, passe com o ferro a vapor, até que os vincos deixados pelo bastidor desapareçam. Eu começo sempre passando primeiro pelo avesso e depois pelo direito. Agora, vamos transformar esse bordadinho numa peça bem linda. E pra isso, vamos refilar o tecido bordado e deixá-lo no tamanho desejado. Nessa peça, eu respeitei aproximadamente a medida de 20 por 10 centímetros. Mas você pode fazer do seu jeito e do tamanho que quiser. Feito isso, vamos pegar os recortes de tecido estampado, que podem ser até mesmo retalhos, que você vai aproveitar. Música Vamos alfinetar e passar uma costura reta na parte superior e fazer o mesmo na parte inferior do bordado. Respeitando a distância de um pé de máquina. Música Após a costura, passe bem pra que os tecidos fiquem ajeitadinhos e caso deseje, pode rebater essa costura. Refilhe as laterais pra que fiquem no mesmo tamanho e recorte o excesso de tecido. Eu deixei aproximadamente 10 centímetros de tecido estampado em cada parte. Dobre ao meio, fazendo com que as costuras de emenda se encontrem e vinque. Música Em seguida, dobre as pontas na parte de baixo pra formar a quina da peça. Vinque bem e recorte o excesso. Música Música Posicione a peça sobre o algodão cru, que servirá de avesso pra nossa wall flag. Colocando o direito do trabalho virado pra baixo, marcando um espaço de três dedos na parte superior, onde não vamos passar a costura. Alfinete. Música Agora, vamos pra máquina novamente, costurar toda a volta com um pé de máquina. Música Recorte o excesso de tecido e também as quinas de todas as extremidades. Música Desvire, ajeite tudo, passe e vá. Volte pra máquina, passando uma costura reta em todas as laterais da peça pra dar o acabamento. Música Dobre a extremidade superior para trás, respeitando uma medida de dois dedos aproximadamente. Alfinete e passe uma costura reta bem rente pra formar um túnel. Música Nossa peça já está quase pronta. A gente vai passar o pau de canela pelo túnel que formamos e usar a imaginação pra decorar a nossa wall flag do jeito que a gente quiser. Eu fiz um pompom usando a lã folia e usei o próprio fio pra enrolar nas laterais e finalizar o trabalho. Música Música E temos uma peça linda. Cheia de afeta, cheia de afeto e pronta pra deixar qualquer cantinho mais feliz. Abuse da sua criatividade e da variedade de cores e texturas que a Círculo te oferece. E produza outras peças. E eu te espero por um próximo encontro pra mais um cafezinho e um bordadinho. Música 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 Música